bom dia pessoal hoje eu vou estar mostrando aqui pra vocês algumas orquídeas e falando a respeito do enraizamento tá tem muita gente que pergunta pra mim o que você usa nas suas orquídeas pra elas enraizarem assim olha que lindo as pontinhas muito bonita né a saúde da orquídea é isso aqui gente as raízes você sabe que a sua orquídea está saudável pelas raízes então pra quem sempre está me perguntando aí que eu uso pra enraizar pessoal não é nada assim que vocês não possam fazer tá simplesmente o melhor enraizador para sua orquídea principalmente pra quem está começando agora no cultivo é você está deixando ela bem presa na hora do replante tá ela não pode se sentir é insegura não pode estar deixando a orquídea balançando dentro do vaso ela tem que estar bem presa que daí logo ela começa a soltar as raízes tá esse é o melhor de todos os enraizadores tá deixando a sua orquídea bem presa na hora do replante se vocês forem amarrar em toquinhos assim ó igual essa aqui está amarre ela bem firme que vocês vão ver o sucesso que vai ser o enraizamento eu vou mostrar pra vocês algumas daquelas que eu fiz o replante que eu trouxe de são paulo já estão começando a enraizar olha aqui pra vocês ver o que que eu falo pra vocês ela tá bem firme aqui então logo ela começa a soltar as raízes olha outro aqui olha cheio de raizinha brotação nova quase todos estão com um brotinho novo sim saindo e pra ajudar a estimular mais ainda essas orquídeas que eu fiz o replante recente recente eu aplico o vitagold tá que ajuda a estimular o enraizamento olha que broto lindo e ela vai florir olha essa daqui minha dental aí eu aplico o vitagold a cada dez dias eu tô aplicando nessas aqui olha aí são dez gotinhas do vitagold para um litro de água e elas estão se desenvolvendo bem já então o segredo para o enraizamento das orquídeas é esse vocês estarem deixando ela bem firme na hora do replante tá bom eu vou mostrar meu catacetum aqui eu vou esperar passar a floração dele que eu vou estar tirando algumas mudas desse catacetum aqui olha tá com essa hastezinha aqui tá começando a apontar as hastes deixa eu ver se eu acho mais alguma daqui uns dias vai tá cheio de haste aqui para todo lado olha essa grande aqui eu nem tinha visto deixa eu ver do lado de cá tá bem bacana então o vídeo de hoje foi esse espero que vocês vocês peguem essa dica aí e na hora que vocês forem fazer os replantes e vocês terão bastante sucesso aí no cultivo tá muito obrigado e até a próxima lá 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 Amém.